EU HUAU É isso mesmo. Certezza! É isso Josival! Vamos entrar! Aqui é a recepção da liga Pokémon. Fala, infeliz. Eu ouvia você, você, fumando maconha lá fora, rapaz. As oito as insignias de Joto. Tchao, deixa eu ir para o lugar final do jogo. Como assim lugar final não é liga? Esse caminho leva para o Monte Silver Você vai ver pokémons terrivelmente fortes lá Você não está preparado para isso Como você sabe? Como se atreve? Deixa eu vir para cá então Ei, para aí garoto Esse caminho leva para canto Esse caminho está bloqueado por enquanto Ah, maldito Então o nosso único caminho é para cá, né? Chegamos no Po-Vitory Road É o caminho Eita Tem que pegar os pokémon escravos, né? La 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 Não é um personagenzinho coelho Ai ai, né? Vocês lembram que você precisa de surf? De waterfall, quer dizer Não, que eu me lembro não Oh, eu tirei uma dúvida minha Importante O que é essa foto do meio que você está olhando? É vero isso que nos Estados Unidos não tem Nescau? Como assim? Eu sei que nos Estados Unidos é proibido o Kinder Ovo Não, porque aqui tem uma pessoa que postou a foto falando que é revoltada Porque lá não tem Nescau, tem que tomar Nesquik Porque nos Estados Unidos não tem Nescau Eu não sabia dessa Porque eles odeiam franceses Que é da Nestlé Mesmo Nesquik é da Nestlé, não é? É então Tipo, Nescau também É meio... Tchau, camaróide Deixa eu botar o Pirinho Pio Tá ficando pra trás Tchau O Amper não vai ser muito útil numa caverna, né? Tem certeza Tem certeza O joguinho é gay Menino 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 Oxi Oxi, menino Você consegue voar pra lá? Sim Vou recuperar rapidinho meus bichos La 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 Toma ai meu saco peludo ai Botei na mesa agora Pronto, 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 pronto Entendeu Joguinho? Uh hum Agora Vamos, vai, vamos É hora É hora É hora Da aventura Oh! A aventura vai começar Você não vai antes naquela outra caverna? Calma, deixa eu só passar o caminho da vitória Ah é, você pode ir depois Rota 26 Essa musiquinha é legal, dá uma sensação que você está realmente chegando na rota final Só que não Tem essa pedra na frente que eu vou empurrar para o lado errado, mas tudo bem É para cá, eu não fui enganado dessa vez Quem é? Quem é? Quem é aqui minha Tazana? Eita O Chifrudão, que está no mesmo nível que o nosso Tchau Vamos lá, vamos lá, é agora Se bem que a Victory Road de Jotão não é muito grande Ainda bem Ela é minúscula Eu sempre sofro nas Victory Roads Vamos tentar derrotar ele Que a gente precisa de treino, muito treino Para a gente conseguir virar um Super Saiyajin e derrotar o Freeza O Golden Freeza É Nossa, eu estou muito ansioso para o próximo episódio Ah, está legalzinha essa saga Eu estou gostando dessa saga de Dragon Ball Super Eu estou gostando Eu animei quando começou essa saga Na Eu achei zoado do Goku Black Eu não achei Foi zoado Foi zoado É, porque quando mostra lá o que vai acontecer no próximo episódio Algumas cenas Aí fala que o Freeza vai pedir umas condições muito tipo assim O zoado é que o inferno dele é umas coisinhas fofinhas Eu não duvido Que ele pensa assim Taz Eu ajudo vocês Mas aí depois você deixa eu te matar O Goku Eu nem capaz de falar isso Opa E o Goku ainda aceita Fala, ah, beleza então Tá bom que ele não consegue né, mas tudo bem Não, mas aí o Goku tem que deixar Ah, você acha? Ah, espera aí Espera aí Como assim o Freeza não consegue? Ah, ele não consegue Não Mas eles estão meio que no mesmo nível É que o... Não estão no mesmo nível Não é É que o Golden Freeza Ele não tem... Como fala? Ele não é acostumado com o poder dele Por isso Mas se ele... Assim Se acostumar Igual o Goku se acostumou com o Super Saiyajin lá Aí eles ficam no mesmo nível Freeza é lixo Mesmo nível E tudo porque ele treinou né Parece totalmente sentido isso E o Freeza ainda falou antes que tipo Ele nunca tinha treinado na vida dele Sim E ele era forte mesmo assim Ué, mas normal ué Não Não é normal assim Não é normal Não é É sim, gente Não é normal Desde... Normal é uma de bu treinar e ficar magro Normal é uma de bu treinar e ficar magro Normal é uma de bu treinar e ficar magro Uma poção velho Por que tem uma poção na Victory Road Desde... Do Dragon Ball já mostra que tem pessoas que nascem com poderes grandes E pessoas que não nascem Não nascem? Elas ficam na barriga pra sempre É... Na tua Eita Eita, tô grato Olha o elefantão É o Don Fang Captura com esse ult Ele é tipo terra Ele é tipo terra O Defalante amigo Não, vamos tentar Ele não é ruim, eu gosto dele Mas eu gosto mais dele quando ele era um fanpezinho fofinho Ele fica tão feinho quando evolui Acho que nas ultimas gerações ele tava até sendo usado Ele não é tão ruim assim não Ele é bonzinho Sim Eu tinha um que eu usava Tipo é bom Só que eu nunca usei no meu time Eu não queria usar uma vez Eu usava ele muito na quinta geração Quinta geração Quinta geração foi a geração dos climas Dos climas? Sempre tinha time de sunny day e time de rain day e sim Porque foi a geração que invitaram as pedrinhas lá Não só por isso Não só por isso Por causa das hidden abilities de Do Nine Tales e do Party Toad Ah Porque eles tem Sem nenhum motivo eles tem a mesma habilidade de dois lendários Do Ground e do Caiove Eles são Eles tem o mesmo poder de um lendário E ai vem a A Omega Rogue Alpha Safari e eles botam Aquelas Aquela coisa no O Primal Ground É o sol mais forte ainda e uma chuva mais forte ainda E sabe o que é pior? É que o Ground não ganha do Caiove Do Caiove Que ele é mais lerdo Porque a ability dele é melhor em relação ao do Caiove É, pois era Caiove Tá certo Já mostra quem é que manda Eita Eita Opa Foi sem querer mas tudo bem Foi tudo planejado isso Ó mais pedrinha pra empurrar Quem que tem pra cá? Um Pokémon Um Pokémon Um Graveller Um Graveller Saco Peludo Saco Peludo tá ficando bem forte Tá ficando... Ele já tá no nível do nosso time inteiro Ah agora ele Conseguiu independência Ah Ele já tá fortinho já Olha só Agora eu quero ver 36 Quanto será que ele aprende um ataque Eu acho que é só com o Hardscale Quanto a colocar o Pirilpio na frente Coloca o Balboa na frente Eu poderia colocar o Protossor na frente Ela ia vir uns... Escrobat infinito Ah é Falando Falando no diabo Aí ó Olha o Pirilpio Tá na hora você aprende ataque psíquico né Ele não quer Hoje não Dor de cabeça Onde? Eu acho que você devia subir Eu não sei Ah Eu esqueci de subir É isso Eu esqueci Eita Onix É a Cobra É o Chino É o Chino O Onix é o contrário É a China Ah tá O Onix tem uma defesa tipo absurda De grande Eu acho que é o caminho pra continuar Então deixa de descer antes Eu acho que não Ah deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Descobriremos Aposto Nada Aposto o que? O seu corpo? Eu não tenho o que apostar Então você só tem o seu corpo Isso que é fácil Meu corpo não é nem mais meu Dá pro jogar Eita nois Quem te comprou Quanto te pagaram? Eita Ah vai boa Vai boa Vai boa As polêmicas voltaram no canal Caminho sem fim Caminho sem sair Quer dizer O corpo do Daniel não pertence Mas é ele Se não te pertence mais Esse corpo não te pertence Justão Eita Não O Bichinhos desgramados Oh bichinhos desgramados Vai levar mordidinhas É por isso que eu não to me preocupando em atacar ele não Ai ah aqui é o caminho Eu jurava que só tinha um andar Era certo É o revive máximo Tá Não tem nada aqui É só um labirinto não labirinto Eu vou andar porque aparece menos Pokémon ainda Ae É sério? Tem uma lógica nisso? Tem Quando você corre aparece mais Pokémon É isso é uma coisa de verdade Porque nesse jogo tem um NPC que fala isso Não é eu que to inventando não Nossa Tipo quando a gente é criança A gente acha que quando joga Pokébola Fica apertando B Dá mais chance de capturar Sabe? Sabe essas coisas? Mas dá Fica apertando A e B A e B Ai Eu preciso tirar um pouco desse negócio que tá doendo no meu ouvido Que que você fez com seu ouvido menino? Que que você enfiou no seu ouvido pra ficar assim? Fica um fone no meu ouvido dói as vezes um pouco A cabeça Você não vai ouvir nada da gente Ai perfeito Vai ser mudo Lá lá Joguinho É gay Menino 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 Tá bom Agora vai ser Daniel Que? Lá 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 Eu é gay Josival também Nossa Meus dedos estão com um cheiro de alho muito forte Por causa de ontem Estava matando Gina Você quer que a Gina vai embora? Não Não Pode ir Gina Pode ir Gina Ontem teve aula de cozinha e eu precisei cortar os alhos Pera, todas as aulas não são de cozinha? Como consegue essa? Não, tipo a minha é mais teórico É questão A minha é mais de cozinha, tá? Pensei que você ia falar isso Mais de cozinha Mas teve aula na cozinha É preciso fazer alguns pratos É preciso fazer... Já me perdi na conversa Já não entendi Eita Muitos caminhos aqui Muitos caminhos aqui Que é errado Porque eu só ia atrair tipo gordinhos Que lançam de comida, né? De quilomão Tem muitos obesos na sua sala? Ah, o pessoal é meio gordinho alguns Mas a maioria... Não, tipo os jovens não Os jovens Mas, assim, tem um pouco mais velha Como já é uma pós-graduação, né? Então tem pessoas mais velhas Não, mas na graduação normal tem pessoas gordinhas Tipo, no meu tem algumas Na graduação normal, não na pós Ah, tem, né? Quem gosta de comer, né? Só come Mas os mais jovens costumam ser magros Tipo assim Você vê que é só os mais velhos mesmo É porque você vai casando, né? Você vai comendo sua esposa? Entenda como quiser Tchau Ai, minhas pernas Sai da frente, piru-piu Quero esse teu item Sai da frente Eu lembro desse item A ultra-ball Eu caí em cima desse monte E minha bola ficou embaixo Aí eu consegui uma ultra-ball Ah, não Ai, ai, ai Elefante Caramba, e não vamos achar nenhum shine mesmo, né? Olha só O Dolphin devia lutar contra o saco peludo Porque ele tem a tromba e a gente tem o saco Ah, não São duas e meia da tarde Não dá, não dá Por que essa vida? Não dá Eu vou até apontar o que que eu vou jogar Eita nois Eita nois Oh, tá meio grandinho já isso aí Eu pensei que era menor No original era menor Mas aí eles aumentaram nessa versão Você tá falando do saco peludo e tá grandinho? É Sim Very grandinho Porque ele acumulou muita coisa dentro Muito gelo Eita Ih, o que que tem pra cá? Tem mais um buraco pra nós cair Pra nós se enfiar Esses bichos do capeta ficam aparecendo Nossa, esse nível desses Pokémon aí tá meio baixo, né? Pra aparecer aí Tipo, eles estão no mesmo nível que a gente Não, nas outras... nos outros jogos Mas esse jogo é diferente Não, esse jogo tá... É, não É que é... É Jotô, né? Jotô é assim, rapazinho Nossa, tem um que eu acho que os Pokémon passam dos 50 Tem Eu acho que é um novo Eu acho que o novo é assim Olha a saída Ah, saída Aleluia Saída Porque eu não posso descer mais de um... um espacinho E aí, Daniel? Tem algum lugar com troco ali, lembra ou não? O rumor eu esqueci Por que eu não posso pular mais de um espacinho? Você vai cair e vai quebrar a cabeça Eu quero ver o que que tem nesse buraco Eu acho que nada, viu? Só um stink assim Ah, é verdade, eu lembro Lembrei desse buraquinho Foi até uma coisa que você viu que tinha item embaixo, mas não tinha É, isso mesmo Isso que eu lembrei O que saquinho de Pokémon, viu? O saco peludo Para com isso Olha a tromba aí, ó Falando do saco peludo Quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu vou matar a tromba Mata, mata, mata E se eu te dissesse Au 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 Vou deixar o mistério Eita Sabe por que eu tenho que matar essa tromba? Porque ela é mole Tromba mole não sai parada Eita, quase matei Mas ela usa um negócio na cabeça É, camisinha Tioguinho inconformado Ah, eu fico, gente Ele é muito tarado Ele é muito tarado Só frase aí Gente, eu fico Tudo ele tem que levar para o sexo Meu Deus Levo nada Menino Tá achando que eu sou o que, menino? Me respeite Eu acho que aquele buraquinho lá da esquerda Leva para o item Se eu não me engano é uma das melhores Coisas dessa lua A única diferença é que a gente vai ter que dar uma voltinha a mais, né? Ah E agora? Ai meu Deus Ai meu Deus Vixe Qual buraco entrar, hein? Ah, errei Não dá para voltar Não dá para voltar Ota Ota Como assim? Não dá para voltar Item Ali é essa aí, dá para a direita Como assim? Não dá para... É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Quantos minutos está lá? Dezoito 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 O pulso noturno Ele achou O dark bus Deixa eu ir para a esquerda Que aqui eu acho que é o... Opa! Eu vi o item escondido ali, ó Vocês não me enganam não, rapaz Tá achando o que? Tá achando que eu sou burro? Não tão burro assim, tá? As balinhas, viu? As balinhas Alguém estava traficando lá atrás e deixou cair um pouquinho de bala As balinhas boas As balinhas azuis De onde vem esses itens que você acha no chão? São realmente pessoas que deixam cair? Talvez Ah, eu acho que as pessoas deixaram cair Eu acho que é Eu acho que teoricamente são pessoas que deixaram cair as coisas Sim Vamos fazer uma teoria Uma game teoria Na verdade Os itens vêm de... Um outro jogo O que? Vocês já ouviram falar de EarthBound? Exato Quando eles usam a nave espacial para viajar por passado Ai meu Deus Não, 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 não Não Ou seja, resumindo Quem deixou esses itens caírem foi o Ness Não, não vi Mas sabe o que é pior? Não 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 Se você olhar no nome dos criadores Ai 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 Do povo que trabalha na Game Freaking Ai meu Deus Você encontrará nomes iguais Ai não Aos mesmos que trabalharam em EarthBound Tipo Mazuda E olha só Um dos pokémons que você consegue encontrar aqui é o Onix E ele é o que? É uma massa de pedra O que? Vocês entenderam a lógica? Tá bom Então né Vamos continuar aqui Acho que eu fui no caminho errado Mas tudo bem Tem que ir para baixo Eita 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 Balboa Mas e todo mundo aprende Balboa Vamos dar para o Balboa Eita Eita Mas não deve ter ataque bom para você Para você ver Então E ai Dúvida cruel Joana ou saco peludo? As duas damas do nosso time Pera eu perdi um pouco ai O que? Qual é o tm? É terremoto Eu acho que tem que colocar na... A gente tem que ter um maior ataque ai É uma olhada antes de colocar O problema é tipo Se o saco peludo a prender naturalmente Vai ter sido tipo inútil se ter Então eu prendo a Joana Porque eu acho que ele tem que me prender Ainda mais que ele é físico eu acho né Então provavelmente vai me prender Eu não da para Joana vai Joana Joana agora você vai ser um monstrão Joana Joana Tira o take down Derrubar Sim? Última chance Eu to constando minha memoria aqui Só memoria guardada no celular no site A minha memoria diz que ele aprende Naturalmente? É Então tá Então eu vou dar para Joana Vai lá Joana Vai lá Joana Você vai ser capaz de fazer um termoto Com seu chifre Nossa ele aprende tipo já já É aeee Não só aprende como ele aprende nível 40 Não só aprende como ensina também É o mestre Ele é o mestre Ele é o mestre É o sensei Você tem que chamar ele de Saku sensei Saku Você tá voltando Tá Mas é o único caminho que tinha Para voltar Porque essa caverna é sacana Será que eu não tenho repelente na mala? Carma Carma Deixa eu só ver se eu tenho repelente na mala Que aí eu vou atrás do itemzinho lá que eu perdi Eu não tenho Ah não Não é o Joguinho Agora é o Daniel Daniel é gay Vamos Só vamos Ah beleza Dá uma pausa Ian Fala aí Ah acabou Acabou o vídeo gente Calma criança Calma Tá com pressa menino Acabou o vídeo Esse lugar demorou mais do que eu pensei Eita daqui a pouco a gente vai voltar Naquele itemzinho ali ó Daqui a pouco Tchau Tchau Uau 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 Bicho Ah vou dar depois Bom Cês viram aqui item útil né Pois é né Foi Eu esqueci que a gente tinha que voltar a gravar Valeu a pena Valeu a pena Aqui Ah tem dois HP up Vou dar Quem tem mais Saco peludo Saco peludo tem bastante HP Toma os esteroides aí menino Fica forte Fica forte então Cheio das testosterona Mesmo você sendo fêmea Os testosteróides Ou pera Já saiu o filme da Mulher Maravilha Do nada Acho que o site ficou essa semana Não sai Ah é porque os críticos já viram né Que tão falando que foi muito bom Para de ver spoiler Foi nada Acho que só por ter ela Eu já vi Piratas do Caribe Só meio que de maior Já tá perfeito pra mim Eita Ei eu que sou taradão depois Ah você é um tarado esquisito Eu sou um tarado normal É Existem tarados normais Eu sou um tarado esquisito Isso não faz muito sentido O Daniel nem falou nada É só olhar essas bonecas que ele tem aqui É essas bonecas peladas aí E aí no próximo episódio Vai ter uma coisa mais pra frente Que a gente não vai poder mostrar esse episódio No próximo episódio a gente vai ver Vai chegar na saída da caverninha Falou Falou Tchau 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 Tchau